E nós não mantenhamos a voz para você tudo, que nós sempre estamos na voz, diga-me, então, nesse vídeo, em concreto, o que nós vamos fazer, nós vamos ler a parte interessante de decisão de juiz, parte final de decisão, depois que nós vamos dizer também no comentário, porque se só com este brinca que nós, paciência, e este brinca com paciência do povo de Guiné-Bissau, mas isso não consegue, ele padear, que é que está em causa, e no país, e a nós, não está disposto para nos defender no país. Vou prestar atenção, República da Guiné-Bissau, Tribunal Regional de Bissau, Juízo de Instrução Criminal, processo número 22 para 2024. Disposto. Trata-se de requerimento de habeas corpus, impetrado a favor dos detidos Armando Lona, Kebaka Samá, Gibril Bojan, Mário da Silva, Malan Camará, Henrique Candé, Caetano Pina, Caetano Mbaná e Camnate Naduatena Man. Em face da detenção perpetrado pelos agentes de polícia de ordem pública do Ministério do Interior, recebido o requerimento de habeas corpus, folha número 3, a 5 dos autos, foi proferido o despacho de recepção do requerimento em causa e, em respeito ao princípio de contraditório consagrado no artigo 222 do Código do Processo Penal, foram notificadas as seguintes entidades. O Ministério Público, na qualidade de fiscalizador da legalidade e um representante da polícia, na qualidade da entidade captora, para poder trazer todo o expediente relativamente à detenção dos detidos. Os detidos não foram apresentados, como também não foram entregues os expedientes relativos aos detidos pela entidade captora, neste caso, a Polícia de Ordem Pública, do Ministério do Interior, apesar de ser devidamente notificado, conforme consta na folha número 8 dos autos. Uma vez que a lei não exige a presença obrigatória da entidade captora, mas sim do Ministério Público e da Defesa, procedeu à audiência. Ou seja, neste caso, não vou continuar, vou prestar atenção, na parte de decisão, ok? E fala assim, De start, por tudo exposto, acolho a pretensão dos requerentes e da opinião do Ministério Público e ordena-se imediatamente a libertação dos detidos. Nos termos do artigo 189, número 1, a linha B do Código do Processo Penal. 2, emite-se mandado de soltura a favor dos detidos. 3, a Polícia de Ordem Pública do Ministério do Interior ordena-se a remessa dos autos para o Ministério Público a fim deste proceder com o competente inquérito sobre o caso sob pena de incorrer nas giras do artigo 239 do Código Penal. Notifique-se sem custos, façam as diligências necessárias. Bissau, 24 de maio de 2024, juiz de instrução criminal, Simão Bacalé, mestre Simão Bacalé Biaguer. Bom, suma que eu vou acabar de ouvir, né, juiz manda a liberta guintes que simplesmente sequestrado para o regime que não é liderado por uma roça só quando há. Mas tem um detalhe muito interessante na toda essa história. Ele como a própria representante do Ministério Público, probai mati que l'audiência próprio representante, atenção, representante do Ministério Público, Ministério Público, curna dirigido para Bacari Biaguer e rapaz mandado de uma roça só coembalo. Representante do Ministério Público chega na audiência ele próprio e pedi soltura imediata de clientes. Esse é um detalhe muito importante, muito importante. Esse significa que, na Ministério Público, vou ter ainda guintes que está lá, que está de acordo com o que é com uma roça só coembalo na fací, que Bacari Biaguer e se tudo aquilo, companhias limitadas. Ou seja, no sistema judicial, no sistema judicial de guinibição, vou ter ainda mangro-guintes que está de acordo com o que é com uma roça só coembalo na fací, mas simplesmente é que tem força, é que tem militares de salário, é que pode fazer nada. E, mais um minuto, o que é que não tem que chamar de Ministério do Interior? Decisão produzida e levada para a execução no Ministério do Interior e tem que chamar simplesmente os assaltantes de poder, está falando de Comar, e que tem ninguém no Ministério do Interior para receber decisão de um juiz. esse é muito grave o que é que não aconteceu nesse país. A mim, o medo que não tem negócio, ele é guintes próprio que vai sequestrar aquele juiz, porque é guintes, é que a medo de nada. É também no Ministério, aliás, na Presidência da República, que milícias famosas que não conseguem, que tem na Presidência da República, para ter noção, um número bem significante de aquele guintes, e simplesmente estrangeiros. Estrangeiros, caguinenses, de Guiné-Conacred, de Malí, de outros países. Exatamente aquele guintes. Estrangeiros, na maior parte, acompanhados, claro, com alguns guinenses, subindo de sua cabeça. Eles que entraram no Ministério do Interior, vai chicotear, armando, lona, todos os companheiros por sequestrar e ter naquele catedral de mais pior ainda que não pude imaginar. E esse guiné-visão de 2024, no riba, na anos 80, de que guintes simplesmente, para ver de sua opinião, está pegado, está tratado, maltratado da forma. O único que é que está na sakurano, está na judano, em 2024, e para a Bia, nós estamos vivendo na era de informação. Câmeras tem, guintes está filmando sem telefone, sem câmeras de filmar, e aquilo, às vezes, está conseguindo dificultar o bandido de guintes, que está falando como a Elisi Autoridade. Aquilo é a única coisa que também é de câmera. Vamos imaginar se a câmera que tem uma nossa, vamos imaginar como a nossa está na anos 80. é barmano, lona, tudo aquilo, eles desaparecem, vai, a ninguém coelha, vai eles, ninguém que é civil deles, e ninguém, por pouco, guintes que está civil aqui notícia. Só se é familiares, que também civil aqui, situação, a hora que passa, alguns dias, apoio deles, é que é civil separadero. uma só uma noção de 2024, a câmera tem, tudo o que já tem, informação que passa para todo lado, de forma muito rápida, aquilo é que está ainda, aquilo é que está na salva, é seguinte. e esse é sinal, mais ou menos, de como há, a nós nunca temer outra escolha, se não resistir, como há, ou se soco embalo, e se grupo. Sabia? Caso contrário, a nós tudo, não nos está em perigo, mas a nós não estamos a viver em um estado de direito, né, na papel, não tem que exigir para implementar um verdadeiro estado de direito na Guiné-Bissau. E que é policial na papel, mas na verdade, que é que nós estamos a viver em um ditadura, todo mundo se vê como a Aos, Guiné-Bissau, está em um ditadura. E demais, cruesco, pode existir no século XXIV. de que decisão de um juiz simplesmente está pegado e rompido e ninguém que interessa dela, porque nós estamos na selva, autêntico selva, de quem que está a mandar e quem que tem mais força. O Marociso se soco embalou que tem alguns militares de seu lado, e eles que tem força, eles que estão no território nesse momento, e eles que estão fazendo que é mestre. mas o Ministério do Interior, o dito Ministério do Interior, que não tem dia que não chegar, que é que não pode ter força, ou pode continuar e brincar com a paciência de Guiné-se. tudo que você tem é limite. Até ele, ainda assim, o guimito está ainda muito passivo, mas, e na vinte que a dia, o Marociso se soco embalou na Panta e no dia, dezenas, se não centenas, de milhares de guinenses na rua, exigem retorno a ordem constitucional no país. Porque, nesse momento, é que existe ordem constitucional. É um momento em que existe desordem, existe captura de Estado para um grupo de guinenses que, simplesmente, que acerta o resultado de eleições e elanta e captura o país na sua totalidade. E essa é a situação que eu não vivi, mas que eu nunca pude deixar de papel dele, de resistir contra a ditadura, contra desmandos, contra desordem, ok? E contra tudo o mal que está afetando neste momento. Irmãos, vou partilhar este vídeo, vou subscrever no canal e, mais ou menos, não me manda força para, não, irmãos, que estão na Catebeirasco, que simplesmente sequestrado e colocado na chiqueira do público e ainda torturado como se fosse bandidos com comitir crime contra o Estado. Mas, na verdade, eles agora que guinenses de bem. Aqueles que não torturam eles e que estão exatamente no comitir crime contra população indefesa. Para Deus abençoa vós, para Deus abençoa a Guiné-Bissau. Vou partilhar este vídeo ou escrevi comentário. A boca gosta de vídeo ou coloca gosto. A boca gosta de vídeo também ou coloca não gosto. Um abraço ou se ajude.